Trote da Câmara, como é que está Maranguá vindo nessa seca? Tem seca? Tem seca. Nós temos 16 distritos, mais a sede. Desses distritos, mais de 20 comunidades pertencentes a esses distritos estão com problema de falta d'água. O governador Cid Gomes já atendeu o nosso pedido, está levando uma doutora de emergência. E eu estou indo na Brasília para uma audiência com o ministro Francisco Teixeira, ministro cearense, para tratar recursos na construção do açude do distrito de Jubaia, além de um projeto de habitação para moradores de área de risco de Maranguá. Aqui tem emergência? Está em emergência, Maranguá? Está em emergência, sim. É um município localizado no semiárido, portanto a gente está sob a égide do decreto de emergência. Prefeito, alguma inauguração no final deste ano? Como é que está a situação financeira do município? Está bem. A gente teve o primeiro ano para economizar e planejar. Estamos na semana do município, que dia 17 de novembro completa aniversário. E temos duas quadras esportivas para inaugurar, além de uma programação artística, cultural e esportiva. E tem muita coisa boa vindo por aí para o início de 2015.